Olá, muito boa noite pra você. O marítimo que se jogou no Rio Negro durante um assalto e estava desaparecido foi encontrado com vida perto da comunidade do Furo do Paracuba. Ele prestou depoimento hoje à polícia sobre o caso. O marítimo de Convés Antônio Lima da Silva foi ouvido hoje de manhã na sede da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Ele menciona apenas que após cair na água, conseguiu chegar na terra e aí foi para a comunidade próxima onde se escondeu e pediu apoio. Antônio estava entre os quatro funcionários de uma empresa de navegação que foram amarrados e agredidos durante um assalto a uma balsa no meio do Rio Negro na madrugada de sábado. Segundo a polícia, o crime foi cometido por oito homens, conhecidos como Piratas dos Rios. O marítimo não quis gravar entrevista, mas disse que se jogou da embarcação logo que percebeu o ataque. Ele foi encontrado neste domingo em uma comunidade próxima ao Furo do Paracuba. A outra vítima, o vigilante Jean Santos, que levou um tiro nas costas durante o assalto, recebeu alta do hospital neste domingo. Além deste caso, a polícia civil investiga outro bem parecido, ocorrido na madrugada de sábado dentro de outra balsa, que também faz o transporte de combustíveis para o interior do estado. No momento do crime, nove funcionários dormiam na balsa. O prejuízo, segundo a empresa, foi de 76 mil reais. Levaram uma base do INSS. A gente calcula em média uns 25 mil litros. Mais um motor de luz, que estava também no rebocador ao qual eles encostaram ao lado. E mais um motobomba. Não podemos mencionar que haja uma conexão entre esses criminosos, mas também não descartamos a possibilidade de serem os mesmos infratores. Vamos trabalhar em cima desses dois crimes. Os funcionários têm reclamado dos ataques de piratas a embarcações no Rio Negro. A gente está lá, mas está com medo que possa acontecer de novo, porque isso cada vez só vem aumentando mais, diminuindo o tempo. Aconteceu em 4h30, agora está diminuindo. E cada vez estão ficando mais agressivos. E olha só, o mototaxista que estava trabalhando foi assassinado na madrugada de hoje em uma casa de shows no Aliança com Deus, bairro da Zona Norte de Manaus. O mototaxista Jander Mendes, de 35 anos, foi morto na madrugada desta segunda-feira em frente a uma casa de show no Aliança com Deus, na Zona Norte de Manaus. O suspeito do crime é Bruno Gomes da Silva, de 20 anos. De acordo com a polícia, ele efetuou um disparo contra a vítima, depois de um desentendimento entre os dois. E o delegado do plantão entendeu pela autuação em flagrante de delito pela materialidade própria que existe aqui na apresentação realizada. Existe a arma de fogo, existe a autoria, existe também a vítima. E estamos apresentando, obviamente, o autor desse crime, desse crime de homicídio. Jander já trabalhava há cinco anos como mototaxista. De acordo com a esposa dele, ele estava a serviço em frente a esta casa de show quando o suspeito entrou em conflito com a vítima e efetuou o disparo. Agora deixou uma criança de seis anos no alvo. O que eu dou é saber que ele não volta mais, entendeu? Os mototaxistas lamentaram a morte de Jander. E infelizmente a nossa segurança é péssima, né? Nesse sentido de trabalharmos à noite, é muito arriscado, né? E nós só temos a pedir a Deus para que nos proteja, né, companheiro? Com o suspeito, a polícia encontrou um revólver calibre .38 e sete munições intactas. Ele deve responder por homicídio e já está à disposição da justiça. A polícia apresentou na manhã de hoje Matheus de Souza, conhecido como macaquinho, suspeito de cometer pelo menos nove roubos na cidade. Ele é bastante perigoso, por quê? Porque ele já é envolvido, né, em mais de nove roubos na cidade, principalmente na área de Cidade de Deus. Ele realizava os assaltos com mais dois comparsas que já foram presos. Matheus já foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. Um carpinteiro acabou morto ao tentar salvar a ex-cunhada dele durante um assalto aqui na capital. O carro dela foi levado. Assalto por aqui já virou rotina. O pessoal aqui não sai mais de noite, não entra mais na casa, né, não sai mais da casa a partir das oito horas, entendeu, que é assalto de manhã. Dessa vez a vítima foi Márcio Araújo da Rocha, de 35 anos. Ele foi assassinado na frente da própria casa, nesse domingo de Páscoa. Foi por volta das sete horas da noite. A ex-cunhada de Márcio chegou aqui na casa para entregar um ovo de Páscoa para a filha dela, que também mora aqui. Ela entregou o chocolate pelo portão, depois retornou para o carro que estava estacionado aqui na frente. Foi neste momento que os dois assaltantes chegaram. A ex-cunhada de Márcio se chama Keila, Samara é irmã dela, e disse que os assaltantes foram agressivos. Eles chegaram já querendo a chave e queriam o carro. Aí na hora que ela falou que ela ficou tão desesperada porque ela não queria entregar a chave do carro, ela começou a discutir, não queria dar chave de jeito nenhum entregar para eles. Aí foi na hora que ela começou a gritar. Aí ela disse que ela ficou tão desesperada porque eles queriam pegar a chave e queriam também levar ela. Só que o que ela começou a se bater foi quando eles deram uma coronhada que tem aqui na cabeça dela. Márcio ouviu os gritos e correu para ajudar. E ele correu. Ela só sabe dizer que quando ela ouviu só foi o tiro. E ela viu ele com a mão no peito já desfalecendo. O tiro atingiu o peito. Ele ainda foi levado para o hospital, mas já chegou sem vida. Os bandidos fugiram no carro de Keila. O velório foi neste local, onde funciona uma igreja. Amigos e familiares foram se despedir do carpinteiro, pai de dois filhos, uma menina de 15 e um garoto de 17. Márcio morreu tentando salvar a ex-cunhada. Destruiu uma família, uma não, duas, porque destruiu a família dele e os parentes dele que somos nós. Os familiares deles. Muito triste, né? Daqui a pouco, deputados e donos de empresas de táxi aéreo discutem o futuro do Aeroclube de Manaus. E mais uma tubulação de água rompe na capital, desta vez na Cachoeirinhas ou na Suem. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Música Legenda por Sônia Ruberti